Minutos de Esperança, com o pastor Elias Brenha. Olá, tudo bem com você? O verso de hoje está no livro de Salmos, capítulo 120, verso 1. Na minha angústia, clamo ao Senhor e Ele me ouve. Ser ignorado é algo muito ruim e dói muito. Quando alguém te ignora, é como se essa pessoa estivesse dizendo eu não quero contato com você, ou eu não me importo com você. Por isso, ser tratado com indiferença é devastador. E quanto mais forte é o vínculo que você tem com essa pessoa, mais difícil ainda é aceitar a indiferença. Como você se sente quando você não recebe o retorno de suas ligações telefônicas ou mensagens em um tempo hábil? Como você se sente quando a pessoa inventa desculpas para evitar interagir com você? Como você se sente quando está junto com uma pessoa e ela evita olhar nos seus olhos? Como você se sente quando está conversando com alguém e percebe que não existe nenhum interesse dela em estender a conversa ou quando ela evita um encontro pessoal contigo? O fato é que ser ignorado não é nada fácil. Por isso, jamais deveríamos ignorar as pessoas. É maravilhoso saber que Deus não nos ignora, que Ele ouve a nossa súplica quando clamamos e que Ele tem sempre algo bom para oferecer a todos que vão ao seu encontro. Para mim, particularmente, isso é confortador. Veja que declaração maravilhosa nós encontramos no livro Desejado de Todas as Nações, página 339. Ali, Ellen White escreve assim, Jesus nos conhece individualmente e comove-se ante nossas fraquezas. Conhece-nos a todos por nome. Sabe até a casa em que moramos, o nome de cada um dos moradores? Cada alma, diz Ellen White, é tão perfeitamente conhecida a Jesus como se fora ela a única por quem o Salvador houvesse morrido. Note que coisa linda? As dores de cada uma lhe tocam o coração e o grito de socorro chega-lhe ao ouvido. Isso significa que Deus não nos olha pela nossa etnia, nossa condição social, nossa formação acadêmica. Ele olha apenas para o nosso coração e para a nossa necessidade. Veja que declaração linda Deus nos faz através do profeta Jeremias. Ele nos diz, Clama a mim e responder-te-ei e anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que não sabes. Jeremias capítulo 33, verso 3. Eu também gosto de uma declaração do apóstolo Paulo em Efésios 3, 20, onde ele diz, é Deus poderoso para fazer tudo muito mais abundantemente, além daquilo que pedimos ou pensamos. Porém, há algo que Deus espera de cada um de nós. No Evangelho de Mateus, capítulo 6, verso 33, Jesus nos diz o que é que Ele espera de nós. Deus espera que o priorizemos em nossa vida. Ele não quer ser apenas um socorro presente na angústia. Ele quer ser sempre o primeiro em nossa vida. Estejamos vivendo em paz ou em aflição, em tempos de bonança ou tempos difíceis, em tempos de saúde ou de enfermidade. Deixa eu lhe fazer uma pergunta. Em qual lugar Deus se encontra em sua vida? Nunca se esqueça. As dores de cada alma tocam o coração de Deus e o grito de socorro chega-lhe ao ouvido. Deus tem prazer em ouvir o seu clamor, se Ele for o primeiro em sua vida. Então, se esse é o desejo, se nessa hora você quer dizer, Senhor, eu quero que o Senhor seja o primeiro em minha vida. Eu quero que o Senhor ouça a minha súplica. Se esse é o desejo do seu coração, feche os seus olhos e ore comigo. Querido Deus, querido Pai, obrigado, Senhor, porque o Senhor ouve a nossa súplica. O Senhor nos ouve quando clamamos. A única coisa que o Senhor espera de nós é que nós o coloquemos em primeiro lugar em nossa vida. Pai querido, ajude-nos a termos sempre essa consciência de que o Senhor tem que ser o primeiro, seja nos momentos fáceis ou difíceis, seja na saúde ou na enfermidade, seja na prosperidade ou na diversidade. Ajude-nos, Senhor, a estarmos sempre com a nossa vida diante do Senhor, colocando-o cada dia como o primeiro em nossa vida. Pai querido, temos um dia de desafios, um dia para ser vencido hoje. E com certeza precisamos muito de que o Senhor vá à nossa frente. Precisamos muito, Pai, da Tua bênção sobre a nossa vida. Então, ouça o nosso clamor, atenta para as nossas necessidades, atenta para as nossas súplicas e para o clamor do nosso coração nesta hora, Pai. É o que nós te pedimos e te agradecemos, em nome de Jesus. Amém. É maravilhoso saber, não é? Que Deus ouve e está atento às nossas súplicas. Então, não deixe de clamar, mas, sobretudo, não deixe de colocá-lo como o primeiro na sua vida. Compartilhe conosco as suas necessidades, compartilhe conosco as suas alegrias, as suas vitórias e nós vamos orar por você e vamos juntos nessa caminhada de intercessão. Também não esqueça de compartilhar. Compartilhe esse vídeo para amigos, familiares, pessoas que você sabe que precisa de um conforto, de uma esperança a mais em sua vida hoje. Que Deus te abençoe e com a bênção de Deus nos encontraremos em nosso próximo Minutos de Esperança, se Deus assim o permitir. Compartilhe este vídeo nas suas redes sociais. Compartilhe esperança.